Hoje, acedendo a vários pedidos, vamos fazer uma visita guiada à minha oficina. Vou mostrar-vos as máquinas e as ferramentas que costumo utilizar com mais frequência. Estamos a ver uma panorâmica geral da oficina. Esta é a minha serra de mesa com carta de respiga. O motor principal tem 2,5 cv de potência e o motor do incisor tem cerca de 1,5 cv. É talvez a máquina que mais use na oficina. Aqui temos o aspirador, que a falta de um sistema de recolha de pó vai servindo à vez em todas as máquinas. Utilizo também frequentemente este esmaril para afiar as ferramentas. Esta serra de escuderia também é bastante utilizada e é natural de sete. Mas tenho o defeito de lámino, não demoramos muito tempo a parar. Esta alixadeira de cilha foi construída pelo mim e é quase toda em novembro. Tenho um vídeo publicado que descreve a construção. Esta alixadeira de disco. Esta alixadeira é uma máquina amadora, mas é muito útil para trabalhos pequenos. E tenho um sistema de aspiração independente do outro principal. Também tenho um vídeo que descreve a construção desta alixadeira de disco. Esta alixadeira é uma alixadeira de rolo feita já há uns anos. Felizmente não tenho nenhum vídeo da construção. Como precisa de ser reparada, vou aproveitar para fazer um vídeo deste processo. E vou colocar um vídeo para fazer um vídeo para fazer um vídeo para fazer um vídeo. Esta máquina é imprescindível numa oficina, é uma fogadeira de coluna, não há dia nenhum em que não a utilize. Isto é o torno, uma máquina grande, tem 2 metros e meio de comprimento, para peças de 2 metros e meio, até 2 metros e meio, mas eu só utilizo uma pequena parte aqui junto ao mandril. Uma máquina antiga e a desmultiplicação da velocidade é feita por polias e correia. Podemos ver aqui. E aí 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 E esta foi a primeira máquina que comprei, já há talvez 30 anos. Uma máquina universal com 4 funções. Plena Tem um desengrosso, tem um carro de respigar e tem a topia que é isto aqui. E aí Atualmente só utiliza a topia porque os carretos da casta do desengrosso moeram e ela não funciona. E aí Este é o estojo onde guarda os ferros da topia, tem vários modelos, vários feitios. E aí 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 a serra de mesa é quase igual à outra que vimos mas não tem o carro de respira aquela peça móvel e utilizou quase só com estes gigas de madeira e esta planeta em uma mesa de 1,60m de envolvimento e tem 40 cm de coloridura eu tenho um motor com três cavalos tem três láminas eu liguei assim tirando esta peça e abrindo as duas abas e estas duas também se segue para o desencarrouço só utilizo isto com tabas grandes e assim eu vou deixar o desencarrouço uma tropia sobe e desce com este sistema também não tenho nenhum vídeo dela este sistema de elevação funciona como um parafuso e cada volta 360 graus completa não é só sobe e desce 1,6 milímetros tenho muita precisão e aí e aí e aí poderia uma máquina mais pequena que a primeira mas é muito muito prática muito rápida a utilizar construí isto a serra de fita há cerca de dois anos e também tenho muita utilização está a precisar de alguns arranjos e aí de lhe fazer alguns melhoramentos no futuro e ainda me deu uns dias de trabalho esta aqui podemos ver um banco antigo de carpintaria tem dois tornos tem este longitudinal e depois tem um transversal ao fundo neste armário aqui em baixo guardo as ferramentas elétricas pequenas aqui guardo o meu estoque de madeiras tem umas ripas e aqui tenho placas e e branchas de madeira maciça de pinho, de cerejeira, tenho nogueira, morno, sucupira, cedro, castanha mais qualquer coisa e aí e aí e aí e aí e aí e aí E as latas de tintas e bonitos, diluentes. O compressor tem 100 litros de capacidade, tem 2 cavalos de potência, segue perfeitamente para o efeito. E agora por fim a CNC, também dá jeito em alguns arbolhos. E agora por fim. E agora por fim. E agora por fim. E aí